Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo que não é novo Voltando a nova versão agora né Na atualidade né galera Que você está passando ou pegando carros massivo Muito fácil, rápido, simples galera Como eu disse pra vocês aí Como vocês já estão vendo aí Muitos glitchs voltaram aí após a DLC Como vem acontecendo há anos DLC nova, glitchs saem e glitchs voltam Tá bom, então esse aqui é um novo Que não é novo, tá Ele apenas voltou, mas está sendo novo Porque voltou aí a funcionar Ok, galera o método é muito top Tá, você pode pegar Moto, aeronave Carros, você pode pegar Veículos especiais do seu amigo do galpão Do complexo Da boate, você pode pegar Terrorbyte, reboque Galera é muito veículo que você consegue pegar Com esse método aqui, então você precisa Aproveitar, pega no pé daquele seu amigo Miserável, pede pra ele te passar um carro Carrinho mod, se você não tem Pra você fazer o Merger Tá tendo o Merger solo aí Que eu postei pra vocês ontem Então galera, é muita coisa boa e bacana Que você precisa aproveitar E é muito simples Eu vou explicar pra vocês agora Primeiramente eu estou na sessão aqui De amigo, pode ser de convite tá galera Até pública se vocês quiserem Quem vai me passar um carrinho aqui É o Scott, valeu parceiro Obrigadão pela força Então você precisa pegar no pé de um amigo seu aí Pra te passar algum veículo Ok, então vamos lá É, já mandar um salve aí pro Wesley Santos, pro Guilherme E pro Y Um monte de tracinho lá Código de barra do demônio lá Salve, fechou? É nóis Tá bom? Galera, é o seguinte Eu preciso ter o centro de operação móvel Ok? Aqui eu tenho o centro de operação móvel Tá bom? Dentro dele galera É... Precisa ter Aquela configuração ali na cabine Ali eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó, pela internet aqui Warstock Tá bom? Você tem que ter uma configuração específica Senão não vai dar certo Tá? Vem espaço 2 aqui ó Deixa aqui Nessa... Nessa parte aqui galera É... Ou módulo vazio Ou oficina de armas Como tá o meu aqui Oficina de armas também funciona Ok? E aqui no espaço 3 É o fundamental Você precisa deixar Armazém pessoal de veículo E você precisa armazenar um veículo aqui Que você vai perder Pega um carro de rua Põe ali Ou compra um RH8 gratuito Uma Faggio Não importa Tá bom? Precisa dessa configuração Então eu que vou pegar o veículo Tá? E eu também que vou pegar o veículo Já entrei lá dentro Já virei associado do cassino É 500 dólares galera É uma merrequinha Gira a rolê da lá que você já vira associado Ou vai lá no balcão e paga 500 dólares Já vira associado Pra você ter a opção de entrar no cassino Tá certo? Então eu já tenho esse carro que tá aqui Esse carro eu peguei de rua Coloquei ele lá dentro E já deixei ele aqui fora Tá bom? Precisamos ter o modo de mira diferente Tá bom galera? Configurações controle Lá no modo história Você vem aqui Do jeito que eu falei Ou no criador E você vem aqui em modo de mira E coloque uma mira diferente Eu estou usando mira livre Porque eu tenho um amigo meu Que tá em outra sessão lá Eu já dei um joy Nem sabe né? Eu já dei um joy nele lá E ele tá lá Numa trava completa Creio que seja de trava completa Ou trava leve Não importa Eu sou mira livre E o amigo que você vai seguir Tem que ser trava alguma coisa Ou leve ou completa Enfim Beleza? Então você precisa ter esse amigo aí Pra você seguir ele Infelizmente tem que ter um amigo online Jogar no GTA Com a mira diferente Beleza? Então vamos lá Eu acho que os requisitos são esses Basicamente são isso Tranquilo E aqui o método que voltou Galera É isso daqui Olha que topzera Olha o carro que eu vou pegar Mano Do Stone do Scott aí Fabricação fresquinha Show de bola Dragão de Comoda? Comoda Quem é Comoda? É o nome do carro? É isso aí Comoda Aqueles bagulho que guardam em casa Comoda As gavetinhas Tipo criado mudo Tá ligado Tá Não teve graça Essa foi sem graça Mas vai assim no vídeo Pessoal É o seguinte Menu de interação Vou vir aqui em Racha Clico aqui em racha Beleza? Vou vir aqui em destino Põe um destino aí Tá bom? Põe qualquer destino aí Vou clicar aqui Vou vir aqui em convidar jogadores E meu amigo aqui agora Ele vai aceitar esse convite Pelo celular É pelo celular? É pelo celular né? Ele vai levantar o celular Ele vai ver lá O irmão Mandou um convite Ele aceitou Aí eu vou vir aqui em iniciar Não posso sair do menu Tá? Eu cliquei em iniciar Beleza 3 2 1 Aí o racha começou Aí eu venho aqui Eu Levanto o celular Clico aqui no meio E Cancelo o racha Aperto X E confirmo com A Ou quadrado E confirma com X Se for num Xbox Beleza? Opa Kaique 617 Se inscreveu no canal No meio do vídeo Topzera Tá? Seja bem vindo aí Vou entrar no meu carro Tranquilo e light Molecada Tranquilão Ritzinho muito fácil O amigo Já tá ali Ele continua no racha Ele não sai Tá bom galera? Porque se ele sair Ele vai entrar no com E quando ele tá lá no racha Ele tá no racha lá Sozinho Eu vou clicar aqui Seta pra direita E olha só Travou Tô travado E meu amigo faz o que? Desce do carro Tá bom? Desce do carro Entra de novo Beleza? E agora eu vou vir aqui galera No cassino Clico no estacionamento Aperto o menu do Xbox Ou menu PS Do PS4 E aqui eu vou aguardar 40 segundinhos 40 segundinhos Seu amigo já pode sair do carro Então eu vou dar um corte no vídeo Assim que passar os 40 segundos Já volto com vocês Galera Passando aqui os 40 segundinhos O amigo somente Desce do carro Só isso Pode descer do carro Meu parceiro Ele desceu do carro Eu vou ser puxado E vou ficar numa tela preta Infinita Agora que entra aí A parte de eu tá seguindo Um amigo aí galera Tá bom? Então eu vou tá seguindo aqui O Vitor Já vou dar um salve pra ele aí Beleza? Galera Então a gente segue aqui ó Clica pra entrar no jogo Vai vir a primeira tela de alerta Eu vou confirmar E a segunda Eu cancelo Beleza? Então assim que vem a mensagem de alerta A gente faz isso Solicitando informação Beleza? Vamos esperar aqui aparecer a mensagem de alerta A primeira mensagem de alerta Eu confirmo A segunda eu cancelo Apertando o B ou bolinha Se tiver no PS4 Aperto o Start GTA Online Vou vir aqui em Kit Criminal de esquema Cliquei Volto E desço aqui ó Aperto o Y ou Triângulo Se tiver no PS4 Desce do carro Pronto Já vou tá Bugadão aqui molecada Tá certo? Show de bola Muito fácil Tá bom? Muito fácil O meu amigo fica encostado aí ó Nessa forma Na traseira do com Beleza? Pra aparecer aquela opção de entrar Sozinho Eu cliquei em entrar sozinho Novamente Agora galera No Xbox a gente precisa fazer isso O Scott Ah não Eu vou seguir o Scott Deixa eu ver se consigo seguir ele Não vai dar O Scott me manda um convite aí Galera No Xbox O menu ele fica meio bugado Pra seguir outra pessoa No PS4 Vocês não vão ter esse problema Eu vou seguir ó Ele me mandou o convite Da própria sessão que a gente tá Eu vou aceitar ele duas vezes Pra mim poder seguir O outro amigo lá Que no Xbox tem esse probleminha Tá bom? Então fica a dica aí pra vocês Tá? Agora eu sigo de novo o Victor lá E tranquilo Porque no Xbox Você seguir duas vezes a pessoa Às vezes né? Nem sempre Dá uma bugada Então se você tá com um amigo Na sessão fazendo um tipo Desse glitch aqui Você pede pra ele te mandar Um convite da própria sessão Aceita duas vezes Só pra desbugar O seu Joy Beleza? Então agora lá ó Já vai solicitar a informação Mesmo esquema Eu vou confirmar A primeira tela de alerta Cancela a segunda E pronto galera Vou ficar no meio que Em primeira pessoa ali Vou sair andando Em direção do carro E vou apertar ali O Y Pra entrar no carro Ou triângulo Se você tiver No PS4 ó Confirma a primeira tela Cancela a segunda Vou ficar em primeira pessoa Vou em direção do carro Ó o Scott em cima do carro E quando eu entrar Bam! Foi puxado Pra dentro do centro De operação móvel Com o carro E pronto O carro é meu Acabou E aí fica massivo O amigo continua lá no racha E aí eu posso pegar Quantos carros eu quiser Na sequência A aeronave Se parar uma vaca Que eu subir em cima Eu vou ser puxado Pra dentro do com com ela Tá ligado? Um veículo de rua Um Mano A aeronave lá Do forte zancudo Véi Vocês pegam tudo Molecada Tá certo? Tá aí os dois carros Topzera mano Show de bola Arrebenta no botão de like Valeu Scott Obrigadão pela força Pessoal É isso aí Deixa o like Não deixou o like No começo do vídeo? Miserável Deixa o like agora Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Miserável Miserável Legenda por Sônia Ruberti